Música Ai! Caramba! Será que deu certo? Será que deu certo? Tomara, tomara, tomara! Vai, 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 por favor, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo, deu certo! Boa Deus! Olha o Pup ali! Ih, ele ainda tá construindo a casa de baús e por acaso eu não tô ali! Onde será que eu fui? Ah, eu acho que eu me lembro, eu acho que eu fui pegar madeira no meio dessa floresta pra ajudar o Pup a construir a sala de baús. Eu acho que é mais ou menos isso. Então nós estamos no segundo episódio, será? Segundo, terceiro episódio, algo assim. Tudo bem, deixa eu ir lá com o Pup. Ei, Pup! Tranquilo, tranquilo! Peguei aqui madeira. Aqui, eu peguei uma madeira só. Eu não achei muita coisa, tá? Mas tá aí a madeira que eu fui achar. Então, é... O que você tá fazendo? Você tá fazendo a casa ainda? Você tá fazendo o telhado? Aqui é a sala de baús? Deixa eu dar uma olhada. Ahn... Ok... Estranho que no passado não faz nenhum barulho, cara. Olha isso! Muito estranho, mas ok. Ahn... Pup! Tá conseguindo fazer tranquilo aí? Tá tudo bem? Então, cara, eu só queria te perguntar um negócio. Você, por algum acaso, já chegou a conversar com alguma ovelha ou algo assim? Não? Não? Já? Cadê? Cadê? Cadê ela? Deixa eu só... Só pra dar uma olhada e tal. Né? É... É ela ali? É ela? Certeza? Tá... Bom, eu não lembro de você ter falado com ela aqui... Ahn... Ahn... Ela falava que tava sempre observando as pessoas. Calma, calma, calma. Ok. Ahn... Tá, Pupi, deixa eu ficar com ela um tempinho, rapidinho? Deixa eu falar com ela até aí. Então... Vai lá, vai lá, vai lá. Então, senhora ovelha, eu vim do futuro e eu sei o que você tá fazendo, beleza? Então... Eu... Senhora ovelha? Senhora ovelha? Oh, eu tô falando com você, rapaz! Você acha que pode me enganar? Eu sei que você tá espionando a gente. Não adianta fazer esse toba doce aí, porque eu sei que você tá olhando a gente de longe. Né? Não? Caramba. Ela não tá me cheirando muito... Muito assassina, sequestradora de pups, não. Bom... Eu não sei o que eu posso fazer. Eu posso... Eu posso... Eu não sei o que eu posso fazer. Caramba, o problema é que eu já devo estar voltando. Se eu voltar e me ver aqui, eu vou... Eu vou... Eu vou ficar louco. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Tá! Pupi! Pupi! Cadê você? Pupi! Faz assim. Me encontra lá na floresta. E quando você me vê lá na floresta, você fala pra mim que... Que eu não preciso voltar pra casa, tá bom? Você fala isso pra mim, tá? Eu vou correr lá. Vamos ver quem chega primeiro. Vai, 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 vai. Corre! 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 Ok, tô indo, já tô indo. Vai, 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 vai. Vai! Quem chegar primeiro na floresta é o rei do mundo. Vai, vai. Isso, 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 isso. Ok. Agora ele lá vai me encontrar. Me encontrar do passado e vai falar que não precisa voltar pra casa hoje. E aí eu vou ganhar mais tempo. Ok, ok. Nossa senhora, essa eu fui muito esperta. Beleza, deixa eu até dar uma olhada como que era a nossa casa antes. Que estranho. Olha o Twitter do Pupi. Ah, ok. Nossa senhora, quantas coisas, quantas coisas primárias. Tá, de qualquer forma, deixa eu dar uma olhada pra ver se tem alguma coisa estranha aqui. Ah, porque provavelmente, provavelmente ele deve estar olhando a gente de longe. Ele ou ela, eu não sei o que que é isso. O que que é a pessoa que sequestrou o Pupi. Mas ela deve estar olhando a gente de longe. Esperando só a gente dar... Dar o... As ovelhas, será? Uma ali. Duas ali. Três, quatro, cinco. São muitas ovelhas. Isso... E eu não sei se vocês perceberam, mas... A gente tem muitas ovelhas no nosso amável mundo. Será que tem alguma coisa a ver? Cadê o Pupi? Pupi! Pupi! Caramba, preciso da ajuda dele. Preciso da ajuda dele, rápida. Cadê? Cadê? Ih, caramba. Nossa, será que ele não viu... Caramba, será que ele não viu aquela máquina do futuro? Caraca. Caramba, que estranho. Ai, não, 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 não. Sai daí, sai daí, garoto. Olha, passou reto. Ok. Pupi! Pupi! Ei, garoto, vem aqui. Vem aqui. Eu preciso te mostrar um negócio muito sério. Vem pra cá, vem pra cá. O que que você tá com a placa da mão? Você tá querendo escrever alguma coisa? O que que você quer mostrar pra mim? O que? Ai, tomara que não tenha, tomara que não tenha nada. Ok. Ok. Vai, Pupi! Pelo amor de Deus, né? Eu falei pra você ficar na flor... Ah, é, tá... Não, 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 mas tá tranquilo. Vem aqui comigo, me acompanha. Me acompanha. Nossa, sorte que o Pupi não é tão inteligente assim, né? Cadê ele? Pupi! Ah, ele foi pro outro lado, beleza. Bom, Pupi, eu vou te dar uma tarefa, ok? Vou te dar uma tarefa e eu preciso que você compre ela. A gente vai precisar ficar olhando em volta da casa. Tá? De noite ou de dia, não importa. O tempo todo a gente precisa ficar de olho. A gente precisa ver se tem alguma coisa estranha por aqui. Beleza? Aqui o sol já tá se pondo. A gente precisa ficar olhando o tempo todo. Não pode perder um rastro de nada. Uma respiração. Nada a gente pode perder. Vamos lá, Pupi. Vamos lá. Eu tô muito sério, muito tenso. Ai, caramba. Esse assassino, sequestrador louco, deve tá por aqui. Ai, eu tenho que falar baixo. O Pupi não sabe de nada, né? Ok. Pupi, fica investigando tudo. Não perde nada. Nada vezes nada. Ok? Ai, caramba. Ok. Aqui não tem nada. Aqui também não. Beleza. Caramba, vai escurecer já. Precisa ser rápido, meu. Eu acho que eu vou esperar essa noite. E caso eu não veja nada de diferente, eu vou... Eu vou matar aquela ovelha. Sim, eu vou matar aquela ovelha. Porque aquela ovelha pode ser a pior coisa de todos. Cadê você, Pupi? 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 Ei! Ah, você aqui. Caramba. Que susto. Ok. Bem. Já anoiteceu, Pupi. Fica bem de olho em qualquer lugar. Ah... Deixa eu ver, deixa eu ver. Ai, ai, ai. Droga. Droga, 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 droga. Ok. Não perde o foco. Não perde o foco. Fica andando... Vai pra trás de mim. Ok. Acho que aqui não tem nada. Nada, 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 nada. Tá. Não tem nada aqui, cara. É um pouco complicado. A gente tentar achar alguma coisa. Nesse meio de tanta... Tanta coisa assim, meu. Ah... Tá. Beleza. Bom. Pupi, eu acho que eu... Eu acho que não tem nada. Vamos dormir. Vamos dormir. O que você escreveu? Porque... Ah, não. É... É... Só... Só precaução, né, cara? Porque, pô, a gente tá... A gente tá muito... Visado aqui e tal. Né? Tipo... Tem gente querendo ouvindo saltar a gente, talvez, né? Não sei. Na verdade? Não? Então... É, então eu tô meio doidão. Tô meio doidão. É... É... É um costume, tá bom? Mas normal. Vamos dormir aqui. Vamos dormir. Que amanhã é um outro dia, tá? Ah... Ok. Cadê a cama? Cadê a cama, Pupi? Cadê a porcaria da cama? Ah. Ok. A sua é essa e a minha é essa. Boa noite, senhor Pupi. Boa noite. Ai, ai. Caramba. Achei que encontrou alguma coisa aqui. Bom dia! Ok, senhor Pupi. Bom, agora eu vou fazer algo... Algo necessário, tá bom? Cadê aquela desgranheta? Cadê aquela desgranheta? Cadê aquela desgranheta? Cadê? Ali, 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 ali. Senhor Pupi! Fica aí dentro, ok? Fica aí dentro. Aqui você, né, sua safada? Você que tá olhando a gente, né? Você, né? Ok. Então agora, se eu matar você... O Pupi vai voltar pra mim. Não é verdade? Se eu matar você agora... Não vai ter você sequestrando o Pupi no futuro. Então eu posso voltar, que não vai ter nenhum problema. Então... Morre, 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 morre! Aêêêêêêê Salvei o dia Salvei o dia Salvei, salvei Salvei o dia Bom Pupi Foi bom falar com você Agora eu preciso dar um jeito De ir embora daqui Pupi Faz um favor Entra aqui Fica bem aqui Exatamente, segura a parede aqui Segura a parede, isso Meu garoto, fica segurando a parede Que ela tá pra cair Ela tá pra cair, não sai daí por nada Ok? Até mais, isso Ah, mas é um garoto muito fofo, né? Bom, vamos programar aqui 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 Aqui, boa E vamos embora disso Ai meu Deus Até mais Será que deu certo? Óbvio que deu certo Olha o meu foguetão ali, cara Yeah Ok Nossa senhora, como é bom voltar, cara Como é bom voltar Ok Pupi Eu voltei Eu voltei, Pupi 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 Cadê o Pupi? Mas eu matei a ovelha Não era ela, cara Eu tenho certeza Não é possível Pupi Caramba Pupi 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 Ele tem que tá aqui Ele tem que tá aqui na casa dos filhos dele Pupi Achei Desculpa Cadê ele, cara Eu tenho certeza Que era a ovelha Era ela Se não era ela Quem é, então? Que caramba Que caramba Então Aquela ovelha Aquela ovelha não era nada, então Ela era mais suspeita Era quem o pessoal mais falou que poderia ser a sequestradora E agora, quem será que foi? Quem será que tava observando a gente o tempo todo? Será que Será que foi no terceiro, quarto episódio? Caramba Eu não sei, mas Mas eu vou ter que descobrir E bem rápido Eu não sei, mas Eu não sei, mas